Toda criatura que se relacionar com a outra, mesmo com aqueles que sejam aos nossos olhos muito rudes, nós temos que oferecer o bem, nós temos que entender, dar o melhor de nós, para que também possamos participar da plantação da semente nessas criaturas que estão ao nosso redor. Esta era a Índia. E também ele fala a respeito da Grécia. Porque ali todos sabem que é o berço da filosofia. E que esse espírito de tanta luz que é Sócrates, que foi o pai da filosofia, ele ganha um espaço nas obras de Kardec porque cita algumas verdades que ele deixou para a humanidade. Mas, entretanto, a Grécia, com todo o seu esplendor, ela não consegue captar a ideia do Deus único. E então cabia aos judeus, que era uma raça, na época, não conseguiam se organizar. Eram nômades, mas, no entanto, coube a eles a revelação do Deus único. E aí estremeceu os povos. Porque até então, a infância espiritual era tão grande, que nós criávamos o Deus da guerra, o Deus do vinho, o Deus da beleza, o Deus do poder, e assim sucessivamente. Mas, temos a primeira revelação na figura central de Moisés, que foi um grande médium e que tirou o seu povo do cativeiro do Egito. E que foi, sem dúvida, a primeira psicografia ou escrita direta. Porque os Dez Mandamentos, ele não tinha visto que um lápis, uma caneta, um papel, para que ele tivesse o cativeiro, mas apareceu na pedra escrita. Nada mais era do que a escrita direta. Kardec fala tanto na codificação, nos dons espirituais. Dez Mandamentos, e que é a síntese.